E aí pessoal, ó Correira, vem pescar, trouxe uma pala aqui O barco dele já tá abastecendo A gente andou 10 quilômetros, já foi quase um tanque Olha só É, tô botando coca-cola no tanque aí pra dar uma turbinada, detergente Peruardo, a barbara não é gasolina, hein Ó, cabidão Eles tão vindo com medo, né Rapaz, esse cara saiu de óleo, tinha que parar pra ir comer Comeu dois pão, ia tá comendo de novo Cê é louco, rapaz É um aí com comodó Isso é maconha, velho Maconha, hein Vem eu mesmo, estupado, hein Rapaz, já foi uns 10 litros aí já Já foi uns 10 litros aí Então, cê vai pra 12 litros 12 litros É, joga a fumaça pro ar aí Meu, nem mexeu ainda É o meu Ei, joga a fumaça pro ar aí Tá, tá um peixinho pescando no fundo Acabou? Acabou? Acabou, tá aí tudo dentro Eu quero pra vir agora Aí, ó Olha a garopinha Olha a garopinha Olha a garopinha Olha a garopinha Eu vou soltar Aqui, galera Olha o tamanho do peixão, ó Uma garopinha Vamos soltar ela aqui Olha aí, pessoal Que bonitinho, ó Uma garopinha A gente tá aqui no mar Pescando Olha aí, ó Vai pra vida Vou soltar ela aqui Olha É o que eu vou soltar em barco aí Nosso companheiro ali, ó O Eko já tá passando mal Daqui a pouco vai fazer um engordozinho aqui pra gente É ruim? É ruim nada Fala a verdade aí E o Lígia? Como é que tá? Os homens começam a brigar Os homens começam a brigar Daqui a pouco nos jogamos na água Levanta aí Olha lá Aqui pegou a penca, olha lá Meu parceiro tá com uma aqui também Não, os caras estão mais dentro da pessoa Olha aí Olha aí Quando esse bicho vai com o nome Oh, cocota Olha aí, olha aí, ó Não tem muita bilhão agora ainda Não tem muita bilhão agora ainda Aí, aí, tira ela, ó Tem que filmar Olha aí, ó Três, ó Como é que é que é que é que é que é Você tá doido? Tá filmando aí, ó Tô Show Eu quero que é uma cocota Tá Ó Provenção E aí E aí E aí É a cocota Peguei o peixinho, vai Tô vendo o bichão, hein, o bichão, hein É o peixe comprido da porra, peixe Aí ela, a cocota Quebrou o anzol Tá doido Quebrou o arame, velho Vamos aí, maluco, ó Isso aí não é peruá não, é ela A manduga A peruá Não, mas tava igual a... Revanta o peixe, revanta o peixe É, não é nada, cadê o peixe, cadê o peixe Aê, vamos ver se agora é, hein Acho que é ela, hein Chama na borracha, dá dois filhos, hein Me dá assim, quem vem do Valério pra brincar, rapaz A sarda pulando pra cima ali na beira O cara dentro da barra não pegou, não fecha Falar o nome do cara não, né Ô, menino É, ó Ô, Marcelão Meu amigo Marcel, lá Ó lá, pegou um turuinho, ó Vamos ver Depois de uma eternidade conseguiu pegar um peixinho Seis filhos, né, não tiramos Tirando seis filhos Ó lá, ó, turuinho Cadê o irmão dele que veio junto? Aê, 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 aí, ó, aí, ó Olha o vento leste Vento Oeste Vento Oeste Vento Oeste Ah, perdi Ei Ei, está pegando o ar Ei, eu vi o outro E aí